Você já ouviu falar no Jardim Suspensos da Babilônia, que é uma das sete maravilhas do mundo antigo. Hoje eu estou num lugar que, claro, não é a Babilônia, mas é uma maravilha, o Parque Ecológico Imigrantes. O parque fica pertinho de São Paulo, no caminho do litoral, bem do lado da Rodovia dos Imigrantes. Criado por uma fundação ligada à colônia japonesa, tem quase 500 mil metros quadrados, cobertos de vegetação nativa, típica da Mata Atlântica. É o que tecnicamente se chama de Mata Ombrófila Densa. Aqui tem o Arasá, que é uma fruta comestível para o Endagoiaba, Palmito Jussara, Chá de Bugri, o Samambayasu, o famoso Chaxim. E, claro, para todo lado, o Manacá da Serra, que é essa árvore de flores brancas e lilases que chama a atenção de todo mundo que está indo para a praia. A principal marca do parque é que ele tem muitas passarelas que te permitem enxergar a mata de cima, como se fossem realmente jardins suspensos. E tem também até um bondinho, o funicular, que dá para a gente chegar no topo do morro. Esse conceito de um parque em que você caminha sobre passarelas é muito moderno porque, além de você ter um contato íntimo com a mata, você evita de pisoteá-la, está preservando, portanto. E, olha, até isso aqui, apesar de parecer madeira, é uma solução high-tech e altamente sustentável, que é chamada madeira ecológica, que, na verdade, é feita de plástico. Dura mais e ainda evita de cortar árvores. Mas chega uma hora que você pode dispensar a passarela suspensa e botar o pé no barro, partir para uma experiência crua de trilha mesmo. As nossas trilhas, a maioria, vai ser bem natural. Então a gente não coloca muita coisa fora do padrão da natureza para não causar impacto, tanto ambiental como visual. O máximo que a gente coloca é alguma ponte e as contenções a gente usa a árvore mesmo que cai da mata. Então a gente pega e faz essa reutilização para não causar impacto na mata. E eu estou vendo aqui que é tão natural que te dá uma experiência de ficar bem ao lado de espécies até raras da Mata Atlântica, típica só dessa região, como é o caso dessa Guaricanga, uma palmeirinha muito interessante que gosta de climas com umidade do ar, bastante neblina. Ela se sente em casa aqui, enfim. Olha, tem maranta, olha que beleza. A folhagem muito da Mata Atlântica brasileira, a maranta. E do lado, um buraco de tatu. A gente vê muita bromélia até em vaso, flora, na cidade, mas é um privilégio muito mais compensador você vê-las assim na natureza, crescendo do jeito que elas costumam crescer, como epífita nas árvores. Olha que aventura incrível. Uma passarela feita de cabo de aço e madeira que passa bem por cima de uma grota cheia de samambaiaçus, folhagens. E o ar aqui é muito úmido. Você já sente como se estivesse no meio da serra mesmo. Antigamente, por não ser uma área preservada, existiam muitos caçadores e pessoas que extraíam madeiras ilegais, palmitos. Depois que a Fundação Kirito Miyasaka comprou esse terreno, a gente voltou a preservar essa mata. Sendo assim, a gente está tendo visitas de animais. Conforme a gente está passeando com o público, a gente já chegou a avistar lá perto do laguinho das antas, a anta lá. Então assim, as pessoas ficaram maravilhadas, porque a tendência do pessoal é só ver esses animais no zoológico. Porém, aqui no Parque Migrantes, a gente tem a possibilidade de estar vendo esse animal aí solto no meio da Mata Atlântica. A gente saiu de um sol incrível para uma floresta cheia de neblina e meio fria em uma questão aí de meia hora. E olha que são duas e meia da tarde. Mas isso é Mata Atlântica. O que é espetacular nesse parque é que você tem a experiência de ver as árvores, por exemplo, por completo, desde a raiz lá embaixo até a copa. Você tem a copa da árvore bem pertinho, os botões do manacá, as flores. Está tudo ao alcance da mão. Imagine que aqui dá para andar todo mundo. Pessoas com cadeira de roda, carrinho de bebê, idosos. Muito democrático e ao alcance de todos. Para conhecer essa nova maravilha do ecoturismo brasileiro, você só tem de prestar atenção numa coisa. As visitas são de grupos de no máximo 10 pessoas e precisam ser agendadas com antecedência. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.